Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha Mas tava linda Mas tava linda Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso, aquele vinho do bom E daí que eu peço, aquele vinho do bom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto